Eu vou te ensinar tudo que você precisa saber, aí você vai ver Você vai ver como é que o homem é bicho besta Não é tão besta Se tu tiver cabeça, menina Tu vai botar a canga neles tudo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Balanço só por balançar Balanço às vezes por querer Balanço só pra me amostrar Balanço pra sobreviver Botei tudo na balança Tô fechada pra balanço desde os tempos de criança Só ponho a mão onde eu alcanço Tem hora pra se acordar E se você não bate lá Vou balançar Pra até morrer Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Eu balanço Mas eu balanço o mundo Esse homem é bicho tão besta Por quê? Por quê que nós? Deixa eles mandarem nós Quem disse que manda? Nós somos criadas pra acreditar nisso Pra comprar essa ladainha Pra agora e diante Pra agora e diante eu vou ser como tua mãe Cada uma das meninas aqui também vai ser como se fosse teu irmão Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Balanço pra te acompanhar Na rede só eu e você Sem horas pra te acordar E se você não vacilar Vou balançar até morrer Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo A despedida dela Era a lindeza Ela tava parecendo a rainha O povo todo acenando pra ela Com muito respeito Por causa que todo mundo ali sabia Que além de uma quenga Ali era A mãe de um mar de moleque Que veio desse sertão pra cá Não é? É o quê?